O hábito dos consumidores linharenses que com frequência vão aos supermercados está mudando. Por causa da variação de preços, o jeito é tentar se virar como pode. Alguns produtos vêm sofrendo reajustes nos supermercados da cidade. Mas, o que será que os consumidores têm feito para poder driblar essa alta? Procurando preço, de um jeito mais barato, a gente vai levando assim, né? Vai tirando um pouco, pega outra coisa, né? Vai substituindo as coisas, né? Por exemplo, eu fui comprar couve-flor. Está um preço absurdo. Eu troquei o couve-flor pelo alface. Carne. Não vou comprar uma carne de primeira, né? Estou aqui na seção do frango, que é mais barato. E assim, sucessivamente. Esta consumidora prefere fazer diferente. Comprar apenas o necessário. Às vezes a gente deixa de comprar, né? As coisas assim que a gente acha que pode ser supérflua, né? Que você pode passar sem ela. E compra só o necessário, né? Segundo a pesquisa nacional da cesta básica, custo e variação, cerca de 18 capitais no Brasil sofreram alterações nas cestas básicas. No Espírito Santo, houve uma variação mensal de R$ 4,55. Para João, a variação constante de preços tem trazido lembranças dos tempos de inflação da década de 1980, quando os reajustes eram praticamente diários. Como precisamos comer, precisamos se alimentar, a gente passa a ter esse sofrimento, né? É triste, mas é verdade. Então, quer dizer, nós estamos voltando àquela antiguidade de você. Hoje está com 10, amanhã esse 10 vale 5. Especialistas afirmam que a melhor maneira de economizar é peixe em chá. Ou criar alternativas, como por exemplo, comprar legumes e verduras nas feiras livres. Tchau, 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 tchau.